e começar esse vídeo hoje aqui no trevinho da feira de colombo aonde que estamos estamos na feira de colombo tá mostrando aqui hoje que tem hoje hoje é dia 4 de julho 4 de julho de dois mil e vinte e um deu um branco no ano em ser que passa tão rápido assim o tempo para de rodar que nem barata tonta aqui vamos a feira eu vou desse lado aqui agora na filmada na parte de cima da pista e depois andar para baixo ali fazendo vários vídeos aí para você está vendo o que tem de novidade hoje aqui tá bom portal anos 80 se inscreve aí dá aquele like para nós aí ativa o sino ajuda muito se inscreve ajuda o seu amigo leão vamos ali e bastante coisa hoje aqui o pessoal veio trouxe ontem dia 3 tava bem fraco ontem tava bem mais fraco e não tinha tanto movimento e não tinha tanta barracinha bastante mas não tinha tanto né pessoal todos reclamaram do tava fraco o movimento ontem aí tá bom vamos andando e aí e aí a barraquinha roupa muita roupa e assim vai o seu lado de cima aqui já teve mais cheio agora que só usa muito para estacionamento e alguém vem as pessoas também vendem aqui beleza portal anos 80 os bichinhos aqui tem algum parmalate não não é isso aí meu irmão obrigado viciado viciado em ursinhos parmalate em vamos descer ali a parte de baixo ali começar lá para baixo filmar e aí eu vou mudar continuidade ao nosso vídeo a mega mania aí ó bastante coisa sapato motores caixa de direção e aí tem um sondaенного need no santo desculpa A CIDADE NO BRASIL 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 ferradura ferradurinha tem um trem voando ali Maranhão é isso que chamava aquelas pipas grandes Maranhão vocês vejam ficar meio longuinho porque tem muita coisa hoje aqui bastante coisas a tendência é ficar meio longo o vídeo aí olha a panela antiga 60 reais panelona aqui 20, 200 200 padeirondão dos anos máscara agora estamos na época da máscara e as flores isso aí vou desligar no pequeno panelinha panelinha antiga eu gosto de ver coisa antiga eu gosto de ver coisa antiga isso aí isso aí agora eu vou descer ali e vamos dar continuidade vamos dar continuidade no vídeo o pessoal reclama que a gente não para o pessoal reclama que a gente não para todo sábado todo sábado e todo domingo aqui então preço e qualidade em em cima de tudo adianta você comprar um negócio barato mas que não vai te servir né você tem que comprar coisa que vai ter utilidade para você para os filhos bom dia aí ó pamoninha 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 bastante eletrônico aqui eletrônico é nossa praça hoje não achei nada de rádio de carro antigo está bem devagar os rádios de carro o seu Carlos está catando tudo o seu Carlão gente boa ele sai procurando os ele sai procurando os rádios de carro onde chegou 5 horas da manhã aqui para procurar os rádios de carro o pessoal que vem cedo para garimpar aqui o Dan Danerson isso aí caralho chegando vamos dar um close aqui ó olha lá mobiletes fazendo um vídeo para o portal lá isso aí aí ó móvel de madeira chuva de bola olha lá tem muita coisa gente do céu hoje está está rochado não sei por onde ir aqui tá bom vem para Colombo vem para Colombo venha para Curitiba região metropolitana em Colombo e ache a sua feira no sábado e no domingo venha fazer feira beleza vamos entrar aqui está grande esse vídeo mas está lindo mostrando aí os painéis de carro antigo e aqui mais um do corcel esse aqui é do corcel mais antigo ainda 68 por aí 70 tudo bom? bom João fazendo um vídeo aqui para o canal esse aqui é do do corcel mais antigo o cara tem do corcel lá em cima 70 e pouco e esse aí é do mais antiguinho redondinho é 67 e 68 nessa faixa vou filmando aqui conversamos João parceirão galera chegando opa coisa nova pessoal não adianta só assistir tem que assistir tem que curtir para nós para ajudar o nosso trabalho para a gente estar fazendo mais e mais e mais vídeos para vocês tem que curtir curte vai lá não custa nada dá uma curtidinha porque daí o youtube vai passando o vídeo adiante se inscreve também ativa aquele sininho de ladinho sempre que chegar um vídeo novo você vê você que é entusiasta depois eu vou lá para outra parte você que é entusiasta das coisas antigas de feira popular se inscreve dá aquela força que sempre vamos estar trazendo coisas desse tipo sabe só olhar os vídeos anteriores portal anos 80 procurando relíquias hoje dia 4 de julho o último discurso do charlie chaplin conta esse quadro do charlie deixa eu ver é antigão né eu gosto de coisa antiga esse é antigo aí ó é a madeira dele é antiga uhum o grande ditador então tá aí eu comprei o quadro aqui do charlie chaplin negociei por 7 reais aí tá bom é uma peça antiga aí tá bom uma peça antiga é uma pecinha antiga aí dos anos 80 aí tá bom agora tá vindo vários quadros hoje mesmo já comprei um quadro da Marta Rocha ali só que aquele quadro é novo sabe aquele quadro já é mais novo mas é bonito pra pôr na oficininha lá fica legal então tá aí quadro debaixo do braço vamos que vamos eu desliguei ali porque eu tive que guardar pra mim pra mim comprar o tirar o dinheiro daí eu desliguei não existe nem o dinheiro pra ele ó o cuscão da coca quanto o fulcão? isso aqui? é? não a chapa é? é é prático ele? o que que é? madeira madeira? não dá 80 aqui ó aí ó 31 fulcão show pra pôr na na oficininha lá vamos ver vamos ver vamos ver alguma coisa é fazer uma oferta pra ele ali aí ó carinha isso aí isso é o que lá de linguiça espetinho rodinha hein ontem comprei um tanquinho quero ver uma rodinha pra gente fazer um virgolado lá hein acabei não filmando ontem ontem comprei ó um fulcão aqui ó aí ó um fulcão ali uma criancinha vindo no outro fulcão ali ó fusca é fusca né todo fusca merece o nosso respeito você que tá andando pra rua aí você vê um fusca respeita o fusca tá fusca tem história carro mais vendido não tem pra ninguém só no brasil é 3 milhões de unidade aí ó falando em fusca filmando um fusca ali ó parece um fulcão e passa de geração em geração né o amor pelo fusca ó que visão sente a visão aí a combosa a criancinha na escada essa é a feira de Colombo Curitiba Paraná Brasil você tá passando por Curitiba venha ver a feira é sábado é domingo de tudo um porco de tudo um porquinho ó o chupadinho você pelo jeito já tá nervoso já vai pescar querendo fazer aqui é porque os caras bagunçaram com o morineiro então vou deixar ah é ia ver a pessoa não sabe certo né tem que cortar metade do fio dele ô Jesus mas ainda tá com o que uns 20 metros os caras acham que não funcionava ele que fez cagado isso aí joga quantos metros geralmente joga uns 7 metros 8 metros se o peso tiver peso ah entendi depende do do estanho tem que ter peso aham em alto mar você não é muito pesado se tiver muita gente pescando sai uma vale e enrosca tudo na outra é verdade como é que pode né eu vou com um montão de peso que daí ele dobra na água corrente né que louco o meu já cai direto ali não incomoda mas sempre vai um pescador pra incomodar sim vem dessa tá vendo feira de Colombo é cultura é verdade a vida é a escola da gente cada dia é um aprendizado né vizinho você nunca sabe tudo cada dia é um aprendizado né feliz de quem tá apto a escutar e aprender né bom dia vídeo lá no portal anos 80 em portal anos 80 depois eu vou deixar o cartãozinho pra vocês aí tá bom aí ó nossa praia aí a nossa praia aqui é dos novos rapaziada amiga gente boa pessoal né pessoa de bem com a vida tá na luta tá sofrendo as os problemas financeiros aquela coisa toda mas tá mas tá na luta né e tá feliz e tá sorrindo acima de tudo olha esse bonequinho aqui bonitinho ó há um há cinco anos atrás eu nem olhava pra isso aqui ó depois que a Julinha apareceu e eu fico vendo um bonequinho um bichinho de pelúcia e assim vai e ela já fala pai você vai você vai comprar lá bonequinho ursinho ela não fala pra marlate ela fala pra marlastia deve ser de tanto escutar aquela menininha nástia no youtube ela fala parmalastia olha esse telefone aqui vai vendo aí ó que é coisa retrô anos 70 Deusinho aí ó a banca dos anos 70 tudo bom irmão fazendo um vidinho pro portal lá coisas antigas que nós mesmo né você vê esse telefone aí cara tijolinho que show né e o radião e o radião que você comprou antes tá tá vai testar né e se eu te falar que consegui um um Chrysler hoje da Dodge que legal aqui que maravilha cara você vê cara até a gente passa e não vê essa coisa sem a moldura mas daí tem o vidrinho escrito Chrysler tudo bom que legal eu não vou falar isso no vídeo quanto nesse telefone aqui irmão 30 30 aí ó esse é antiguinho anos 70 né aí ó vamos que vamos tá dando calor já bom dia Fábio bom só na pegada só aí só aí meu irmão aí ó firme firme eu tô filmando pro portal aí hoje o senhor veio né ontem o senhor não veio ontem o senhor não veio vender né não ontem não eu tava ali ontem ah eu vi o pessoal gosta dessas roupas do exército né eu acho que eles estão esperando o apocalipse show de bola fazer o vídeo aqui você parceirão a combosa dele vai ver no show que é a combosa dele estouradinha que legal a combi tem um monte por aqui o meu cantinho aqui hoje tem um menino do Celta já comprei umas coisas dele comprei o carrinho do Fórmula 1 depois eu vou mostrar pra vocês as bicicletas aqui eu pus antes com o preço o cavalinho aqui a 5 reais essas coisas tem medo de ser meio de túmulo essas coisas mas que não é não esse quadrinho quanto você tá pedindo na caixinha ali a caixinha de som tá pedindo quanto o cara falou pra mim esqueci é onde eu deixei essas bicicletas pra vender também é do é do é do é do eu tava aqui daí eu deixei elas pra vender ele deixou é do é do é do é do é do é do compra beleza vê com ele certinho olha aqui o que eu tô dando ali rapaz isso é não é já comprei umas coisinhas dele aqui hoje martelinho pesa muito né o meu cantinho olha aí o portal ali pra cima a gente já foi que é aquela parte de cima lá a galera vem óbvio galera vem domingo hein se eu vim vender domingo é semana que vem vou vim no domingo não adianta sábado não adianta sábado é fraco sábado é fraco o menino do fuco vamos descer aqui eu já gravei agora eu vou gravar lá embaixo gente tá eu vou gravar lá embaixo na terceira terceira parte do shopping tá depois a quarta lá de baixo e depois a rua tá bom é muito grande isso aqui é Curitiba é Colombo região metropolitana vem pra feira hoje é dia de feira Obrigado.